No saco de estompa que me amarrar Eu tenho um madrão, a minha paixão Uma roda velha, chapéu de ouro Rainha de ouro e um velho madrão Tenho uma esporas, uma merida, laço O meu de graça e a luz da vida Tenho uma guarda caída perfeita Caprichada e feita só de coro No saco de estompa que me amarrar O meu de graça e a luz da vida Pra levar o frio, eu também guardei Me peguei no branco, me peguei o peito Apesar dizer como eu peguei Também é um cachimbo de cano do morro Um dos primeiros roncos que me espandei Um estrito esquerdo que falei com jeito Porque eu tirei toda a ser que eu perdi A nota fiscal junto da amarela Na primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta Dos centros e trinta da hora eu paguei Também o recibo já todo amassado E o meu de graça e eu faturei É a minha praia do saco amarrado No canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa o plano passado A lida de gado que eu sempre gostei Assim enfrentando o trabalho Que eu fiz meu futuro Sem voar além O saco é relíquia Com meus acordeixos Não enchei o peixe Ninguém cobra a mão Dos trancos da vida Segurei o traco E o ouro do saco É a recordação Segurei o traco